Já fiz três inseminações e não deu certo. Muito triste, muito decepcionada. Existe um momento em que você, como médico, intervém ou você não pode chegar e falar Fulana, você já pensou em adoção? Como é que é? Eu acho que foi inseminação, né? É, inseminação. Então, vou levar em consideração que é um tratamento de baixa complexidade. Então, acho muito importante falar sobre isso. As chances que nós temos em tratamento de baixa complexidade é muito menor do que nós temos em fertilização in vitro. Então, assim, lembrando, não é porque eu tenho uma chance menor por tentativa ou por ciclo realizado que o melhor tratamento para você vai ser FIV. Não é isso que eu estou falando. Então, quando bem indicado, quando está tudo ali dentro do... Fez a avaliação, está tudo indicado, eu acredito que esse casal vai engravidar ali, talvez depois de, no máximo, duas, três, estourando quatro tentativas. É mais ou menos o limite, diríamos assim, que a gente colocaria. Depois disso, o que a gente tem que discutir é, vale a pena a gente seguir dessa forma? E aí, a hora que entra a parte de embasamento científico, acima de tantas tentativas de baixa complexidade, eu não vou, talvez, trazer tantos benefícios e seja o momento de eu partir para a fertilização in vitro, né? Então, tudo isso tem que ser conversado. Mas, realmente, a inseminação intrauterina, quando a gente está falando desse tratamento de baixa complexidade, a chance de gravidez por tentativa, falando num casal homoafetivo feminino, quando eu comparo com um casal hétero tendo relação em casa ou fazendo inseminação, a chance é a mesma. 12 a 20% de chance de gravidez por ciclo realizado. E a FIV? A FIV depende de muitos fatores, assim como a inseminação. E a idade, não preciso nem falar que é um dos que entra, mas gira em torno de 40, 50%. A gente vai depender de muitas coisas. A possibilidade é maior por isso. Se eu colocar uma média.